Flor, conta que Xuxa pediu sua expulsão do palco. Chorei. Carlos teria corrido anos atrás durante o show dos Calouros do SBT. Olha, gente, eu guardei isso por anos. Mas aí eu fiquei pensando bem, porque sempre a gente fala que é o artista. Pode não ter sido. Eu acredito. Conhecendo o Sérgio Malano, o Sérgio não mente. O Sérgio falou, Flor, não foi ela. Eu falei, eu acredito. A Mara me disse que a Marlene Matos ligou pra ela. Falou que também não foi ela. Eu falei, bem, alguém foi. Eu tava ali pra fazer o show de Calouros. O Silvio não faz isso. Ele não aceita. Ele manda embora. Mas ele falou que queria ela no palco aquele dia. Ele falou, Flor, se você disser que não, manda ela embora. Eu falo, a Xuxa não entra no palco enquanto você estiver lá. Claro, sabe quando você é fã dela? Eu tinha o cabelo chanelzinho, curtinho, porque eu adorava. Eu dançava e ela ia até rasgar. Demais. Eu gosto muito do artístico, das músicas dela. Eu gosto dela. E aí eu tive que sair do meu lugar e ficar na coxia pra ela entrar. E não explicaram o porquê? Não, mas é óbvio. Falou que eu não queria, não entrava enquanto eu estivesse lá. Mas isso, pode ser uma estratégia, porque eu sou loirinha, eu tinha o cabelo parecido com o dela, pra não dividir a tensão. Minha irmã falou que artisticamente tá certo. Pode ser a coisa que você tá de assessoria, dependendo. Porque você divide a tensão, mas eu não gosto, eu não acho legal. Vai entrar no Faustão, vai ter outro gordo lá. Sai o Faustão, pô. Tomar no quinto e deixar sozinho. Se ele quer voltar lá, que saia. Exato, vai ter dois gordo, me deixa lá. Eu fiquei triste, porque imagina, era muito fã. Eu levei isso por anos. Mas aí, conversando com o Serginho Malandro, Serginho é meu amigo há muitos anos também. Aí eu falei, pede desculpa pra ela, que eu achei que foi ela. Então, pra mim foi a equipe. Pra mim, Flor. Pra eu, Flor, desculpa. Então não é uma mágoa que você tem da Xoxa? Não, eu tinha. Eu tinha. Quando eu falei, eu tinha. Não pode que ser, eu falei. Mas eu não tenho mais não, porque ele falando comigo, eu falei, pode ser que não foi mesmo. Porque hoje eu conheço bastidores, né? Tem assim, ó, vocês estão tentando me chamar há quanto tempo? É verdade. Aí tem sempre quem bloqueia, mas bloqueia. Não, não. Pensando no bem do artístico. Aí tivemos o quê? Que sequestrar a família do assessor pra você estar aqui hoje. Então, não mataram não, né? Não, não. Terminando o programa, nós soltamos. Foi só o susto. Mas ainda assim, ele negou. Eu consegui. Mas ele é seu assessor ainda? Ele trabalha como seu assessor ainda? Eu tenho dinheiro pra pagar, você só olha pra minha cara. Eu tenho cara da riqueza. Não ando de Mercedes, mas chegou do mecânico. Então, ele não é seu assessor mais. Eu vou fazer o jabá da mecânica. É, mas pode que... Porque ele é maravilhoso. Então, não é seu assessor mais. Ele é, mas ele é assim. Eu dou o plano médico pra ele e tem vezes que a minha irmã ainda fala pra ele pagar. Porque senão, a minha irmã era do grupo, mandaram ela embora e falam que ele é meu funcionário. Então, eu faço ele pagar o plano. Aí ele me ajuda, eu não abuso dele não. Aí, quando ele me ajuda, eu dou alguma coisa pra ele. Ele não consegue ter plano médico. Eu, como tenho empresa, ele tá no meu plano médico. Mas ele não é meu funcionário. Ele me ajuda, gente. Ele tem a empresa dele. Ele começou com 16 anos. E a minha irmã acreditou no potencial dele. Então... Ele assessora mais alguém? Ele não trabalha com assessoria artística. Ele faz programas de televisão. Ele faz um programa de luxo, de imobiliária. Eu vou participar só casa, assim. Meu Deus. Eu falei, ai, eu vou me sentir mais. E ele é muito bom produtor de programa de TV. Ele tem uma empresa que melhora a sua empresa. Tá. Então, ele cuida de mim e da Vinicius. A Daniela Vinicius, mas ele cuida dos cursos dela no Rio, de teatro. Entendi. Ele consegue, ele mobiliza. Então, eu preciso dele. Quando o bandido entrou em casa, ele cuidou de tudo. Eu não fiz nada. E ele levou o telefone, né? Eu consegui falar com ele através das redes sociais. Então, ele é um bom amigo. Ele ficou um amigo que me ajuda e, de vez em quando, eu dou uma coisinha pra ele. Mas ele merece, viu? É. Mas eu vou tirar foto e mandar pra ele e falar, chupa! Conseguimos! Gente, Lisa. Ele me ajuda. É amigo. É amigo mesmo. É.